aqui ó, criando conta no site public, primeiramente ó, você vai aqui, registro, aqui ó, você vai registrar, efetuar o registro no public, é gratuito o e-mail, você vai colocar, por favor introduza, você vai por seu endereço de e-mail aqui e continuar, depois que você criou a conta, você vai aqui ó, clica no banner e vai aqui ó, é, você pode entrar com o contra VIP por um mês por R$6,99, três meses por R$9,99 e seis meses por R$19,99, você escolhe, pode entrar a graça também, aí você vai aqui ó, aí você cria a conta no Paypal e coloca lá, e conta, cria a conta no meu cartão e adiciona esse cartão meu ao ao Paypal e você pode comprar a conta VIP, tem vários modelos e pode alugar referido, você pode clicar em anúncio, aqui ó, vou clicar em anúncio, primeiro, você clica em anúncio, eu tô com...